Beleza, beleza, galera? Olha aí o farol da Iveco, tá de volta aqui na mesa, bora fazer uma cirurgia, vamos fazer a limpeza, máscara negra, instalação de projetores com Angel, vai ser o primeiro modelinho com Angel, vai ficar show de bola, esse aqui é do meu amigo Luciano, a gente já fez o painel dele, e agora vamos fazer os faróis, beleza? Beleza? Galera, você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixa seu like, é nóis, bora lá! Olha aí galera, que show que ficou esse farol da Iveco, mano! Olha, projetores 2,5 polegadas, Angel, as argolinhas, estão vendo? Show de bola! Galera, máscara negra, olha lá, esse aqui é preta fosca, não é a Black Piano, é preto fosco, pinguinho LED cristal, tá? Tenho aqui esse pinguinho, é o mesmo pinguinho que eu usei na minha seta lateral, aqui na cor amarela, aqui na cor branca, tá? Com um kit Xenon 4300K, tá? Puxando pra cor amarelada, é um branco amarelado, tá? Isso na estrada tem dois benefícios, o primeiro, de tentar não chamar a atenção por conta da luz amarelada, E segundo, dia de chuva, neblina, a cor amarelada é melhor pra visibilidade, beleza? E olha aí que top que ficou! Lâmpada original amarelinha, lâmpada original amarelinha, tá? Lâmpada de seta original, e agora nós vamos ligar! Galera, não vou conseguir ligar o Xenon, porque minha fonte não aguenta! Preciso comprar uma fonte melhor! Obras do meu governo! Vamos ver o Angel e o Pingo! Olha aí! Show, hein? Olha! Tô top! Olha aí que bacana a noite, vai ficar com essa estética! Hora que ele ligar o farol! É isso aí, galera! Meu controle remoto ultramoderno, fabricações Brunos Tabajara Show de bola, rapaziada! Não vou conseguir colocar no carro, mostrar no carro pra vocês O carro dele tava aqui perto, aqui em Pirituba Mas ele levou o carro pra Osasco Então não vou conseguir gravar Montado no carro, mas depois eu peço pra ele Mandar uns vídeos, umas fotos pra gente ver como ficou Beleza? Valeu, galera! É nóis! Tamo junto! Quem não é inscrito, se inscreve no canal aí Deixa o seu like! Show! I can see the end inside 3, 2, 1 Hardwired Tchau, 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 tchau Obrigado.